Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de julho. No mês de julho, o que aconteceu? Maracona Literária de Inverno promovida pelo Victor Almeida do Geek Freak Netflix e a gente leu alguns livros. Não foram tantos quanto a gente queria, talvez, mas aqui estão as nossas leituras. Meu primeiro livro foi de William Shakespeare. Sônia de Verão, é bem curtinho, é uma peça. É um livro que envolve fadas, deuses? Eu não lembro tanto da história, talvez, porque é uma viagem enorme, mas tem uma coisa de um trem glamouroso e ama um, gosta de outro, a gente não quer que passe ao dia. O quê? Não faz sentido? Talvez. Não, mas sério, o livro é muito legal. E é uma leitura super rápida, recomendo. Eu nunca tive contato com peça e é bem interessante e super diferente de ler, você imaginar é bem estranho, mas é muito legal. Recomendo muito a experiência de leitura de peça. O primeiro livro que eu li em julho, então, foi Cordilheira de Daniel Galera. Era o último livro que faltava, né, pro ler desse autor, dos que eu acho que existem. É o terceiro livro do projeto, do livro Viajante, que eu leio. Esse livro vai contar a história de Anitta. Ela é uma escritora e o seu livro tá fazendo muito sucesso, só que ela não se vê, né, conectada com esse sucesso. Ela não acha que é merecedora disso tudo e não se interessa muito pela fama nem pelo sucesso que o livro tá fazendo. Então, ela resolve viajar pra Buenos Aires pra esquecer um pouco disso e pra começar a sua vida, né, pra se lançar de cabeça no que ela queria, que na verdade era ter um filho. Então, ela vai no meio de uma experiência muito louca, conhece pessoas muito loucas e tem uma experiência muito louca. É um livro que eu gostei bastante, fiz algumas marcações aqui e em breve, né, teremos mais comentários sobre ele. Se não, meu livro do mês foi o meu primeiro livro finalmente, de Alan Coben. Foi Quebra de Confiança e eu me surpreendi demais. É um suspense policial. Mas é o primeiro caso de Miriam Bolita. Tem uma questão aí de uma menina desaparecida, ao mesmo tempo ele agencia jogadores. São duas histórias que estão ali, você não sabe se elas vão se traçar, se elas, né, são independentes. A narrativa dele, muito legal. A pessoa come isso aqui, gente. Não sei se pra quem já é acostumado é muito óbvio, mas pra mim não foi. O final também foi um super neném pra mim. Os Bons Segredos de Sara Dessa foi o segundo livro que eu li no mês de julho. Já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui nos cards. É um livro muito legal que fala sobre os segredos das pessoas, né, como o nome já diz. E envolve questões como abuso sexual, adolescência, relacionamento de pais e filhos e artesade. É um livro que eu gostei bastante e um bom jovem adulto pra quem se interessa por esses assuntos e pra quem gosta de uma história bem escrita. O terceiro livro foi A Desconstrução de Maradaya, que é essa pessoa bem louca. Então, finalmente eu li e eu gostei muito, estou louca pra ler o segundo livro, mas é uma menina que... Como é que eu posso falar? Ela se envolveu num acidente e ela não lembra disso e os amigos dela morreram e ela não lembra o que aconteceu. Então, é um estilo de história que você fica será que eu posso confiar nessa pessoa? Porque ela tá sem memória, ela faz umas coisas meio estranhas, você não sabe se você pode confiar nela. Acho que foi o livro que eu li mais rápido. Apesar dele não ser pequeno, porque ele tem quase 400 páginas, mas isso aqui eu tava lendo em um dia. Sério, de verdade. É muito fluida a artigo, eu fiquei de cara. Terceiro livro que eu li em julho, Dois Garotos Se Beijando, de David Levitan. E vou logo dizer aqui que se eu tivesse lido esse livro um pouquinho antes, ele concorreria fácil, fácil ao título de melhor livro do ano. Porque esse é um livro muito bonito, sensível, delicado, muito bem escrito, com personagens fortes. E um tema muito interessante, que é abordado aqui de uma maneira muito legal ainda. Ele vai tratar a homossexualidade pela visão desses dois garotos, né, que estão se beijando, como o título já diz. E aqui dentro tem várias narrativas pelo ponto de vista de pessoas que iniciaram os movimentos LGBT ao redor do mundo, né, nesse caso nos Estados Unidos, pessoas que batalharam pelos direitos dos homossexuais. É um livro muito tocante, muito sensível e emocionante. Quem gosta desse tipo de leitura e ainda não tiver lido, recomendo muito. Outro livro que eu li foi Belo Desastre, depois de muita gente, mas muita gente, me recomendar. É um livro super bem falado. Na verdade, é uma história bem clichê, mas se passa em ambiente escolar, e uma menina que é meio nerd, se envolve, tem uma amizade com um cara que é bad boy e luta. E, assim, a narrativa também dele é super fluida, mas eu tive bastante as almas sobre esse livro. Dia 10 está saindo um vídeo sobre ele, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre o que eu achei. Mas, assim, quem quiser conhecer e ter uma opinião própria, né, sempre vale. Outro livro que eu li e foi um dos mais legais no mês de julho, foi O Jogo da Morte, de Ursula Poznan. É um livro que vai abordar aqui assuntos como RPG e jogos de computador. As pessoas, né, os jovens de uma certa escola começam a jogar. E esse jogo aqui do livro tem um mistério envolvido que ele linka o virtual ao mundo real. E aí é que o personagem principal, Nick, vai ter que desenvolver suas habilidades, vai ter que se desdobrar pra poder se desvencilhar disso e meio que salvar os seus amigos. E toda a cidade de Townsville, ok? O último livro de julho é Destinos e Fúrias, que na verdade, no momento dessa gravação agora, eu ainda não terminei, porque o mês também não terminou. Vou logo dizer que tô enrolando esse livro bastante, porque a linguagem é bem densa, diferente do que eu esperava, mas o conteúdo condiz com o que eu achava que era. E vamos pra frente, porque eu tô achando bacana a história e acho que vai dar certo no final das contas. Eu também estou com o empreendamento, minha gente. Ainda estou com o quinto livro também, sim. O que sim? O quê? O ano que disse sim da maravilhosa Shonda Rhimes. Até agora, estou gostando muito. Agora que eu vi que tu fez isso, que legal. O quê? Bota aqui, você não bicha? Bota não. Aí eu perco. Também estou pela metade, estou gostando muito. Eu só tenho isso a dizer por enquanto, porque vai ter vídeo sobre ele e sobre Destinos e Fúrias em breve. Então é isso aí, galera. Essas foram as nossas leituras concluídas do mês de julho e as leituras, né, parcialmente concluídas até o momento. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o canal para todos os seus amigos, que a gente está em veda, está tendo vídeo todos os dias e, né, vamos juntar mais gente aqui acompanhando o Elefante Literário. Se você se interessou por algum desses livros, o link para comprá-los vai estar aqui no box de descrição. Então clica lá, que tem os links individuais e tem um link genérico por onde você pode comprar qualquer coisa que você quiser e vai estar ajudando o canal. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e valeu! Valeu! No mês de julho, o que é que aconteceu? Maratona... Não. No mês de julho... Junho... A maratona literária de inverno... Inverno... Vai dar certo!